A Polícia Metropolitana de Londres deteve neste sábado 82 pessoas no sul da cidade para evitar que perturbassem a ordem pública e tentassem se aproximar da manifestação pró-palestina, na qual participam milhares de pessoas de forma pacífica na capital. A polícia informou que agentes detiveram as 82 pessoas não muito longe da Embaixada dos Estados Unidos, onde está prevista a conclusão da manifestação que pede um cessar-fogo em Gaza. As forças de ordem organizaram um forte dispositivo de segurança para evitar que pudessem ocorrer qualquer distúrbio durante a Grande Marcha, considerada uma das mais importantes dos últimos anos no Reino Unido devido ao elevado número de participantes. Vários políticos acusaram a ministra do interior britânica, Suella Braverman, de encorajar grupos de extrema-direita após criticar, na última quinta-feira, em um artigo publicado no jornal The Times, o trabalho da polícia, que acusou de dois pesos e duas medidas e jogando favoritos com manifestantes pró-palestina. O prefeito de Londres, Sadi Khan, disse em sua rede social que os confrontos de hoje protagonizados por um grupo de extrema-direita são um resultado direto dos comentários de Braverman no jornal.